Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft, a série mais enigmática do Youtube, se você gosta de Stonkscraft, se você é um garotinho Stonks, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar molecote! Bom galera, como vocês podem ver, a galera está toda aí, o pessoal da live, então se você quiser participar da live, a gente faz live todo dia lá na Twitch, 7 e meia da noite, cola lá galera, que o salve é garantido, beleza? Como vocês viram, no último episódio a gente fez essa bagulha aqui, parece uma quadra de tênis misturada com basquete, sei lá que desgraça isso aqui, certo? A ideia que estava na minha cabeça, estava na minha cabeça de um jeito, mas quando eu passei para cá e passei esse tapete preto, ficou esquisita cara, não ficou legal, não ficou bacana, eu estava dividido em chunks, quando eu passei para cá ficou estranho, e ali vocês estão vendo, tem um rascunho aqui ó, de um possível reator, mas olha, a gente ia fazer um reator de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 7 cara, isso ainda abastece nem a minha cidade de Rio Claro que tem 100 mil habitantes velho, tá maluco? Vamos fazer um reator no mínimo 11 por 11, mas eu estou querendo inovar e fazer um reator mais bolado ainda, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é trazer todas as coisas da nossa casinha para cá e demolir aquela desgrita velho, porque já está incomodando já, eu não quero mais, e aí depois a gente não vai deixar aquela parte de baixo da nossa base sozinha lá, o que eu quero fazer é um easter egg, a gente vai fazer um easter egg aqui no mapa, a gente vai quebrar ela, mas vai quebrar estilizado, deixar como se fosse alguma coisa abandonada, um easter egg no mapa, vocês já ouviram falar de Lost, a série Lost? no série Lost os caras estão andando pela mata, daqui a pouco os caras acham a escotilha olha a escotilha esse é o easter egg da escotilha do Lost, é exatamente igual a escotilha de Lost do seriado né? e está aqui e dentro da escotilha tem uma base, saca? a gente vai usar essa ideia do Lost, vai cobrir lá, colocar um monte de grama em cima e deixar um easter egg no mapa, vamos ver como que a galera vai reagir, vamos ver se a gente consegue reproduzir fielmente aquela escotilha né mano? bora lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar todas as coisas da nossa casa e trazer pra cá, quebrar tudo velho, quebrar tudo, vai quebrar tudo, quebrar tudo essa desgrita aqui, tem essa, essa wheystone e tudo, eu quero levar tudo pra lá, eu poderia fazer um sistema lá e jogar todos os itens no baú, mas não, não vou fazer isso não, vamos fazer diferente certo? vamos pegar todas as caixas, todas aquelas, essas coisas que tem aqui dentro, vamos pegar elas em caixa, certo? vamos pegar encaixotar tudo e levar embora, tchau casinha, cadê ela, tchau casinha, e vamos botar ela na Xion galera, acabou, fim, the end, bora demolir boa galera, vocês viram aí, nossa senhora que isso, boa galera, vocês viram aí, o time lapse da nossa casa indo ao chão, certo? demolimos, mas como eu falei pra vocês, quebrei aquela parede ali também, certo? a gente vai fazer o que? a gente vai vir aqui, agora a gente vai dar uma trocada nos blocos aqui, vai quebrar um pouco disso aqui, de forma a deixar como se tivesse abandonado, sabe? isso aqui vai ser um easter egg do mapa, hein galera, só quem viu a live sabe, tá ligado? aí vamos deixar aqui os blocos aqui assim, ó, fazer meio que um negócio abandonado, aqui vai ser um easter egg, galera, a gente vai deixar o filipinho aqui dentro, velho, quero ver quem vai achar ele, velho, agora, agora eu vou dar, eu vou dar o bait do bait do biruleite, vou dar um bait em cima da pegadinha do LG, velho, tô nem vendo, velho, ih caramba, deixando a picareta no mais boladão pra dar aquela lapada nervosa e já quebrar tudo, ó, não pode ficar assim certinho não, tá tudo abandonadinho, tudo ferrado mesmo, galera, agora a gente vem e vai batendo o mato aqui pra ele espalhar, vai ver, daqui a pouco ele espalha, agora a gente tem que ver aqui o buraco onde que a galera vai achar, acho que é aqui, ó, acho que é bem, é bem aqui, ó, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fechar um pouco, vai ficar só essa luzinha aqui pra você ver ela lá de cima, mas você não vai conseguir passar, tá ligado? A pessoa vai ver, vai ver a iluminação lá, opa, já tá nascendo os bichos, tá nascendo os bichos, aí galera, vai, a pessoa vai, vai ver a luzinha lá no fundo, lá de cima, certo? Isso, isso aí que eu quero, aqui, aqui não pode nascer bicho não, calma aí, tem que subir aqui galera pra tampar aqui, ó, pode nascer bicho aqui, bem, bem escuro mesmo, a pessoa vai ver só aquela luz ali, vai falar, ué, o que que é isso aqui? E vai entrar pra dentro, tá ligado? E vai se lascar, mano, então, tá pronta a parada, tá ligado? Ó, quem pegar a missão do Filipinho, pegar os onze Filipinho, vai lá no canal de quem pegar essa missão, que é a missão que o LG colocou, vai lá e fala pra eles galera, o último, o último, o último Filipinho tá na escotilha, fala sim, aí deixa ele procurar, vamos lá, e o pau cantou, filipinho, um abraço pra tu, viu? Eu não queria tá na tua pele não, viu? Bem tenebroso, ó, ó os barulhos, ó os barulhos sinistros, nossa, eu não queria tá na sua pele não, Filipinho, vambora daqui, mano, tá dando medo, uou, aqui tá perfeito, agora a gente vai fazer o que? A gente vai quebrar aqui, certo? Que aqui é o buraco, você tá vendo que iluminou tudo lá dentro, né? E aqui a gente vai fazer uma escotilha do Lost, certo? Trapdoor, deixa eu ver aqui, tem vidro, tem uma que tem vidro, essa aqui, ó, essa aqui é feita com dark oak planks, fazer dessa altura mesmo, certo? Certo, e vamos colocar trapdoor, tá meio claro, né? Tá um pouco claro, cara, eu vou pegar, vou colocar aqui uma árvore, véi, só pra ficar escuro, deixa eu pegar uma árvore lá no fundo, lá, pra ninguém perceber, mano, caraca, ó, eu vou pôr uns matinhos aqui, pra fingir que não é aqui, mano, e vou pôr uma árvore, acho que bem aqui, eu acho que ela vai fazer sombra, o objetivo é que ela faça sombra lá dentro, cara, tá um pouco claro demais, véi, isso, ó, tá vendo? Eu quero que a pessoa faça, aquele bloco ali vai sumir já já, o que tem, sabe? Eu quero, é igual os caras do Lost fazia, galera, os caras do Lost fazia isso, cara, vamos crescer aqui, ó, ó, a escotilha tá bem, bem, bem escondida, né? Ai, meu Deus, tem que quebrar aqui, não pode ficar esses blocos aqui não, que isso aqui chama uma atenção do caramba, ah, aqui, aqui nem precisou de pegar grama, galera, olha que beleza, agora aqui, o que acontece? Eu vou bater outra coisa aqui, outra árvore aqui, certo? E acho que eu vou bater mais uma aqui, ó, não quero dar muita trela, se eu bater uma bem aqui, vai dar muito na cara, sabe? Isso fora do contexto ia dar uma merda, hein, galera? Isso fora do contexto, isso que eu acabei de falar, ia dar uma porcaria, hein? Boa, galera, ó, finalizamos aqui, deixamos bem camuflado, tá? É exatamente onde tava... É exatamente onde tava... Ai, meu pai, foi isso. M Pina, muito obrigado pela inscrição, cara, nossa, o bicho tá me matando aqui, mano, caraca, muito obrigado, Hércules, mano, ah, mano, ah, mano, o que que cês tão fazendo? Zemo Lover, eita, caramba, vou morrer, galera, que isso? Asa Máximus, muito obrigado pelo sub, cara, pô, galera, ah, mano, cês tão zoando comigo, caraca, velho, ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Meu Deus, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, galera, o que que tá acontecendo, galera? Nossa vida, nossa vida, mano. Não consigo nem agradecer, meu pai do céu. Ah, para, mano, parei, mano, parou, velho, parou, velho, parou, velho, que que é isso? O que que isso vai acontecer? Hércules, muito obrigado pelos 200 bits, LBB, muito obrigado pelo sub, cara, aê, panda, Ah, mano, meu Deus, tá querendo me catar aqui, velho, beleza? Eu vou contar, cobre, me cobre, que eu vou contar, tá ligado? Continua, tá ligado? É isso. Glaube, trava zap, cara. Eu queria que tudo isso fosse para o vídeo, mas eu queria que vocês vissem a minha reação também, cara. Tá ligado certo, vai ser bem legal. Meu Deus, Zemolover, Zemolover. Bom, galera, já acabei tudo aqui, ó, tá bem camuflado. Nossa, só tem uma árvore aqui que tá flutuando aqui, né, mano? Ela tá camuflando aqui, ela vai mostrar aqui para a galera que é onde que tá, cara. Ó, vocês têm que ir, tô falando isso várias vezes, porque alguém vai vir aqui atrás dessa missão. Então, vocês têm que ajudar essa pessoa, galera. Você vem aqui, ó. Eita, pica, o que que é isso, mano? Ela tá lá dentro, lá, ó. A galera vai ficar doida. É o Filipinho, tem que resgatar o Filipinho, galera. Bom, agora que a gente já acabou e eu quase chorei aqui, agora em pouco, com a galera do chat da Twitch. Inclusive, eu quero convidar você, a gente faz live todo dia na Twitch, meu irmão. O que você tá fazendo aí, meu? Sete e meia da noite, a gente tá ao vivo lá na Twitch, cola lá. Inclusive, sábado agora, tem Cineminha com Nerd House. E a gente vai assistir alguma coisa do catálogo da Amazon Prime juntinhos. E quem for sub, vai assistir em carro comigo. Beleza, mano? Ó, pra finalizar esse vídeo, vamos ali pegar as cigarras e vamos esconder elas na casa dos moços. Vamos lá, galera. Vamos lá. O pessoal da live pediu pra dar uma trolladinha nos moços. Vamos lá. Salve, salve, galera. Aqui é o Raulz. E você sabe onde que eu tô, galera? Olha só. Eu tô num servidor especial feito pra você, garotinho, que quer jogar seu modpack com seus amigos. Eu estou falando do Mystery Academy, galera. Um servidor pra Minecraft original e pirata. Onde tá cheio de mods e você pode convidar seu amigo pra jogar com ele aqui, certo? Eu tô aqui com o Zaurion, que é o dono do servidor. Ele vai explicar um pouquinho pra nós sobre como funcionam as coisas daqui, certo? E aí, Zaurion? Bom, Zaurion. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando chega no servidor, o que que é? Tá, ó. Como você tá vendo aqui no holograma, pra auxiliar o cara a não ficar tendo que correr atrás de um monte de negócio, tipo, pegar madeira, quebra a pedra, esse negócio assim, tem um kit início. Beleza. Vamos dar kit início aqui. Beleza. Ah, caramba, velho. Apareceu tudo isso aqui no meu inventário, velho. Tudo isso aqui é pra começar? Que da hora, cara. Tirando o kit início, o que mais que você tem pra falar pra gente, pra pessoa que tá entrando agora no servidor, o que que ela precisa saber se é fazer aqui, cara? Sim, tipo, igual aqui tem o... Quando você tá minerando lá e, tipo, fica tentando ficar preocupando com o negócio de tocha, aqui tem um barra luz on, kit da Night Vision, saca? Certo. Pra ficar preocupando, tipo, pegar carvão, madeira, esses negócios assim, pra ficar negociando tochas. Aí, ó. Aí fica bem... Nossa, que da hora. É que aqui não dá pra ver muito, mas alguns blocos ficam azuis, né? Que legal, cara. Obrigada. Beleza, ó. Galera, não precisa nem de tocha, velho. Ixi, é outra coisa. Que é outro nível. Vamos lá. O que mais que tem pra falar pra gente saber, Záudio? Mano, o servidor todo é focado em economia, saca? Ou seja, você faz as suas farmzinhas lá e tenta vender pro servidor, saca? Pra você conseguir dinheiro e ficar no money top. Então quer dizer que, assim, eu vou lá pro mundo, normal, eu e meus amigos, a gente fica jogando lá, aí a gente minera, chega aqui e a gente pode comercializar os itens. Isso, isso, isso. Isso é muito stonks, hein, galera? Então, ó, se você gosta de stonks, craft, galera, agora você pode jogar aqui com seus amigos aqui, ó, e fazer as mesmas loucuras que a gente faz lá na série, cara. Pegando os itens e vendendo e comercializando e quem sabe virando maioral do servidor, hein? Aí sim, hein? Da hora, da hora, da hora. O que mais, o que mais, o que mais que tem aí, cara? Da hora, hein? Tô gostando, hein? Certo. E pra VIP, tem alguma coisa? O que que você tem pro cara querer se tornar VIP do Mr. Academy? Bom, aqui é outro lugar. Ó, galera, aqui é o comando, você dá o comando barra loja VIP, você vem parar onde só os VIP podem jogar, galera. Olha que legal. O que que tem aqui? O que que tem aqui é os patrões do servidor, entende? Aqui, por exemplo, tem praticamente os mesmos itens do que tinha lá na loja normal, só que com preços melhores. E também tem os itens bônus, que são esses itens aqui, ó. Esses itens aqui servem pra fazer alguns itens modificados, com crafting modificado. Por exemplo, a armadura de draconio, que usa esse ovo aqui, saca? E o VIP pode pegar, comprar e revender pra player na sua própria loja. Ó, galera, se você é VIP, você pode comprar um item aqui e revender, galera. Isso, cara, isso é muito Stonks. Galera, você pode se tornar o rei dos itens boladão, certo? E aí você vai, minera, consegue o item, revende e, cara, isso é muito da hora, velho. Bom, galera, nesse servidor, basicamente, você pode chamar seus amigos e fazer tudo aquilo que você adora, que você gosta, que a gente faz na StonksCraft, galera, nos vídeos, cara. O que acontece, galera, eu vou deixar o link pra você poder estar entrando no servidor. Entre lá, precisa do Tecnique Launcher pra você baixar. É muito simples, muito fácil. Serve Minecraft original, serve Minecraft pirata, chama seus amigos, vem pra cá e seja o cara mais Stonks do servidor, galera, certo? Então é isso aí e bora voltar pro vídeo. A gente já fez uma trolladinha, não, na verdade o Carlin já fez a das coisas, né? Eu queria fazer uma diferente, eu tava pensando em fazer uma diferente, sei lá, colocar um jacaré. Mas eu acho que a da cigarra é legal, é engraçada. Ah, galera, eu tenho seis. Seis cicadas. Eu vou esconder no lugarzinho bem fácil, tá ligado? Cadê? Ó, ó, eu vou marcar aqui pra gente lembrar onde que tá pra pegar, mas eu vou deixar tudo exposto, tá ligado? Só vai ter o trabalho de achar mesmo. Será que eles vão ficar bravos, galera? Nossa, se eles ficarem bravos, eu vou ficar triste, cara, porque eu gosto pra caramba dos moços. Não gosto, não quero ficar. Ó, volta aqui, ó. Ó, tá tudo à mostra, tá vendo? É só ir pelo som, não vou esconder. Lá no forévinho... Caraca, ó. Eita, olha a quarta do moço Mike aqui, velho. Meu Deus, velho. Eita, quem que é isso aqui, hein? Quem que tá usando isso aqui de noite, hein? Merda. Vamos colocar aqui, ó. Um matinho aqui, ó. Aqui, ó. Ó o Mikezinho, Mikezinho. Vamos esconder, vamos esconder. Aqui, ó. Bem ali no cantinho. Galera, eles vão ficar muito bravos, galera. Eles vão ficar muito bravos, galera. Muito bravos mesmo. O forévinho ficou doido, cara. Doido da cabeça. Mas é legal, galera. Bom, nesse vídeo a gente mudou. Fez uma trapzinha com os moços. E fez a escotilha. Passa no canal de todo mundo aí pra vocês ajudarem eles. Certo? E se você gosta de Stonkscraft, se inscreve. Deixa o seu like. E não perca mais nenhum vídeo ativando as notificações, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu! E aí E aí